Aurea Agostinho Estamos a falar com a Aurea Agostinho, que é campeã nacional de... Downhill Desculpe, como é que se chama? Downhill Downhill vem de quê? O que é que quer dizer o Downhill? Se separarmos a palavra da Down, que é descer e Hill, que é serra E basicamente o desporto é descer serras, com uma bicicleta de suspensão total E por todos os obstáculos naturais, rochas, raízes, com alguns saltos naturais ou artificiais, que são feitos por nós E basicamente é isso E raparigas em Portugal são quantas nesse desporto? Há várias raparigas, não há muitas, mas das raparigas que são regulares na taça Downhill somos cerca de 5 ou 6 No início da época aparecem sempre mais raparigas e isso, porque penso que talvez porque gostam de experimentar um desporto novo e isso Só que ao longo da época vão desaparecendo porque é um desporto um bocadinho arriscado e também o maior problema será o dinheiro que se gasta, que não é pouco E não há patrocínios que paguem esse dinheiro? Há patrocínios, só que... Não chegam para continuar a correr, não Não há grandes patrocínios Quero dizer, e vocês estão em competição com rapazes no mesmo desporto? Não, a nossa competição é raparigas com raparigas e depois dentro dos rapazes há a classe de juniors que é para rapazes entre os 17 e os 18 anos, os cadetes que é entre os 15 e os 16 e os elites que é a partir dos 18 anos até... Até poderem correr... Até poderem correr... Desde os 30 anos que já mudaram de classe e ainda fez a Master 30 e a Master 40 Já rebolam sozinhos, não precisam de bicicleta, é essa a idade E tu és campeã nacional, não é? Campeã nacional desse desporto? Sim Há uma federação que... Vocês recebem algum organismo em Portugal que vos dê algumas ajudas, sei lá, como a Federação Portuguesa para o futebol ou... não existe em Portugal... Sim, temos a Federação Portuguesa de Ciclismo e depois eles ajudam-nos no sentido de, por exemplo, ir a algumas taças do mundo ou campeonatos do mundo... Saídas internacionais, quer dizer, que ajudam? Sim É mais nesse sentido, eles fazem uma seleção dos melhores pilotos ou dos pilotos com mais potencial de trazer um bom resultado para casa e é isso Tu queres dizer que nos Jogos Olímpicos não existe essa modalidade ou já existe? Não Senão provavelmente estarias nos Jogos Olímpicos nesta altura Provavelmente Seria excelente, é daqui a... Ora bem, a taça do campeonato da Federação Portuguesa de Ciclismo... Quem não conheceu o pai da Áurea, eu conheci que era um piloto de motocross nos anos 80, no princípio do motocross aqui na região centro... Nunca viste imagens, pois provavelmente nem existe imagens, vídeo do teu pai como corredor de motocross? Não, com muita pena minha, gostava de ver como é que eram as corridas dele, mas tenho aí um álbum em casa cheio de fotos e muitos recortes de jornal e dá-me gosto de ver... O teu pai foi ele que te motivou a vir ao desporto ou isso veio naturalmente? Ou foi ele que sempre teve uma tendência a empurrar a...? Não, ele nunca me empurrou para nada, antes pelo contrário, porque ele não gosta muito que faça este desporto. Foi mais... foi um gosto que surgiu naturalmente, houve alguns rapazes e algumas pessoas que praticavam esse desporto aqui e então eu... Pois digamos que o teu pai é... tem um armazém de bicicletas, um negócio de bicicletas, queres dizer que pegar numa bicicleta é mais fácil que nos outros lados? É, e é sem dúvida uma grande ajuda, porque, por exemplo, enquanto que outras raparigas ou outras pessoas têm pais que não têm nada a ver com esse desporto, têm sempre que ir comprar-lhe, eu aqui tenho essa vantagem... Pois, tem assistência técnica e o pai é que é o outro... A Câmara Municipal de Pombal ou a Junta de Freguesia, as entidades locais alguma vez alguma se interessou ou há em subsídios ou saber se... Pois, pois, porque finalmente é um prestígio para a região, para a região de Pombal, para todos, de ter alguém que... Pois, que faça falar dela nos jornais, de um ponto de vista desportivo. Alguém se interessou a ti alguma vez? Alguém te procurou? Sim, já algumas entidades se interessaram pelo desporto. A Câmara Municipal, o variador do desporto, alguma vez propôs alguma ajuda, algum subsídio, alguma vez receberam alguma coisa? Sim, eles já me propuseram isso e o candidato tem-me um subsídio que há, mas... Não veio nada? Não veio nada. Mas eles apoiam este desporto, tanto que foi há pouco tempo, por aí há umas duas ou três semanas, eles apoiaram uma prova que foi o Double Down e Pombal, que foi uma prova que decorreu de Downhill e Downhill Urbano, tudo no mesmo fim de semana. Cá em Pombal? Sim, cá em Pombal. Foi na altura das festas do Boa. Ah, e quero dizer, quando eles apoiaram, organizaram, que foram eles que organizaram? Sim, a organização era com o apoio da Pombal Viva, da Câmara Municipal Pombal, e quem organizou isso foi a Downstream, que é uma empresa que já trabalha há muitos anos nisto e é também uma empresa que organiza provas da Taça de Portugal. A publicidade privada, há uma vez paga aqui a 10% das despesas, 20% hoje a publicidade, tens publicitários privados que pagam alguma coisa, a roupa... Tenho alguns apoios, tenho a Onda Bike, que me patrocina a roupa para... Queres dizer que a Onda Bike, para ter Onda Bike marcado na camisola, oferece a roupa, é isso? Sim. E o que é que há mais? Como... Onda Bike é mesmo uma empresa que tem roupa para este desporto e é também a empresa que está a patrocinar o comité dos Jogos Olímpicos, se reparar, a ver lá o símbolo a dizer Onda Bike e eles estão a patrocinar eles todos. E fabricam bicicletas? Não. Não. É só roupa de desporto? É só roupa de desporto? Roupa desportiva, surf, down-ill, triáculo, tem várias modalidades. Até quero dizer, qual é o objetivo no futuro que tens que dar hoje? Não se pergunta uma mulher, mas vais dizer que não és uma jovem mulher. Tens que há 16 anos, tu? 17? Tenho 18. 18. Qual é que há esperanças de profissionais a partir disto? O que é que tu podes imaginar? Estudas? Estudas, suponho? Sim, estudo. Acabei este ano, o 12º ano, e agora ia seguir para a universidade, não sei ainda se vou conseguir continuar no desporto, porque as minhas perspetivas para o futuro é mesmo apostar numa carreira... Profissional, outra que não tenha pouco a ver com o desporto, ou que tenha ou existe carreiras que podem se estudar na universidade ligadas ao desporto? Existem algumas áreas relacionadas com o desporto, mas a área que eu gosto é saúde, e é para aí que eu vou tentar... Ah é? Vamos ter uma futura médica que mete bicicleta para o cabinete de manhã. A prova que foi feita em Pombal foi a primeira do género? Foi feita em Pombal? Não, já lá tinha havido uma há uns anos, até foi quando eu comecei a ganhar o gosto pela modalidade. Foi um Daniel Urbano, já penso que em 2005 ou 2004... E a Câmara de Pombal não podia organizar e a Pombal vive alguma prova dessas? Pois, à altura do boto, todo ano, provavelmente vão fazê-lo. Sim, eles já o organizaram, eles estiveram dentro dessa organização e dentro dos aportes... Pois, mas fazer disso uma organização anual, que não se banha uma vez todos os cinco anos, ou... Pois, fazer um encontro importante, visto que temos aqui a campeã nacional... Pois, não é todas as cidades que têm uma campeã nacional para poder organizar um... Algo mesmo nesse género... Seria interessante, pois quer dizer... Tendo o campeão nacional à mão, mesmo para poder... Seria interessante fazer isso algo de anual... O encontro importante, quer dizer que este ano tem uma importância para a ONU, bem aumentando... Quem sabe tu ficares presidente de organizador... À volta dos tais, como diz o outro... Não, estou a brincar, depois a gente corta o que está aqui a dizer que não... Está bem... Está bem... Obrigado, Auríacostinho, por nos ter falado... E desejo muita sorte... E que sejas campeã... Que no dia deste venhas ministro desse desporto...